E esse vídeo foi potencializado por um PC first place comprado na Rockets, comprando qualquer máquina você leva um mousepad da Patifaria na faixa, links na descrição. E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Forza Horizon 2. Pessoal, segundo episódio dessa segunda temporada, estamos aqui com o nosso Subaru em preta para mais uma, aliás, para a primeira corrida do campeonato de rally, o nosso primeiro campeonato de rally aqui no Forza, então simbora, evento de corrida, já vamos se inscrever para ele, eu tirei o mouse aqui da tela, espero que não tenha atrapalhado muito, simbora entrar em mais este evento, que eu acho que esse vai ser muito do maneiro, beleza? Então simbora. Bom, o Subaru em preta a gente já testou ele, já fez algumas coisas, achou um carro clássico no último episódio, que a gente tá esperando a mecânica dar um trato nele para começar a andar com ele, porque era um carro realmente muito legal. Eu queria mais uma vez agradecer o apoio de todos vocês que estão acompanhando essa segunda temporada, é o apoio de vocês que tornou tudo isso sempre muito possível, beleza, galera? Bom, evento 1 de 4, uma corrida de trilha, é, eu acho que o nosso carro, aparentemente, é um dos melhores da pista, né? Vamos dar uma conferida aqui se tá bacana. Certo, esse próximo evento é uma corrida de trilha. São rotas ponto a ponto com superfícies mistas. A chave para vencer é manter a velocidade quando o terreno mudar. A chave para vencer é manter a velocidade quando o terreno mudar. Ah, vai, é mesmo? Se o cara não falasse, eu nem ia conseguir, não, né? Então sim, bora, vamos começar essa pista aqui na visão primeira pessoa, que o último vídeo a gente quase não usou, né? Então vamos lá. Eita, porra, a visão primeira pessoa à noite é muito louca, porque só acende o painel, né? Beleza, ó. Tem mais alguns... Acho que aquele ali também os foram em preta, né? Beleza, por enquanto, então, estamos aqui no vácuo do Nios. Vamos continuar nessa corrida insanamente insana. Opa, Alec, consegui, beleza. Passamos no checkpoint. Vamos tentar manter aqui a corrida limpa, certo? Sempre que nossa meta é dirigir da maneira mais bonita possível, né? Opa, 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 opa. Passamos por fora, beleza. Peraí, deixa eu dar aquela mudadinha de câmera marota só para essa etapa aqui que está complicada. Beleza, mais uma mudadinha. Mais uma terceira mudadinha eu quero aqui, porque está difícil a corrida, está muito apertadinha. Eu preciso ter uma visão do carro para conseguir ter um melhor desempenho, né? Detalhe para os detalhes, né? Se liga o retrovisor traseiro, que foda, brother. Muito louco, né? Opa, calma aí, beleza. Vamos dar uma fechada ali. A gente tinha que cortar pela grama mesmo, ultrapassamos. Devoluts. Estamos aí já quase pegando o primeiro lugar aqui. Estamos passando o X de Black. Rolei na traseira aqui e partiu. Arrancamos, arrancamos, vamos lá, vamos lá. Caraca, mano. O carro do cara está bem tunado ali, está bem equilibrado, né? Vamos ver se na mudança de terreno ele vai conseguir se manter. Opa, perdi o controle. Está chovendo, velho. Está chovendo, vai dificultar um pouquinho. Nossa, que ultrapassagem linda. Puta merda. Agora demorou. Agora é só segurar a vantagem, né? Só segurar a dianteira. Vou até mandar nessa câmera aqui porque ela me ajuda porque ela tem um retrovisor, né? Apesar que o cronômetro ficou em cima do retrovisor, velho. Caralho, que cagada. Vai ter o retrovisor direito aqui. Puta, direção britânica atrapalha pra cacete, velho. Mesmo no jogo, tá ligado? Porque é mais bizarro. Nossa, coçar o nariz no meio do bagulho é foda, né? Caralho, parece o destino, né, mano? A gente coloca em primeiro e eu na riscoça. Beleza, 60% da pista. Estamos representando. A chuva está caindo ainda. Isso é bom pra gente até porque a gente está livre na liderança, né? Capricho, já vem. Que capricho, já vem. Eita porra, cortada pela terra mesmo. Já equiparamos ali, pisamos o fundo, moleque. Vamos lá, vamos. Olha o bicho vindo, moleque. Belíssima curva, garoto. Eita porra, velho. Olha que paisagem, hein, rapaziada. Meu Deus. Caraca, esse aqui está meio GTA em primeira pessoa também, né? GTA em primeira pessoa. Vai ter uns gráficos nessa pegada aqui, moleque. Vocês estão preparados? Meu Deus, o bagulho vai ser muito bom, né? Uma jogabilidade, obviamente, menos complexa que a do Forza. Mas sim, mais ou menos essa qualidade de imagem, né? Nossa, rapaz. Estamos destruindo na pista aqui. Aprecheamos na derrapeite. Estamos a 90% da pista. Vamos finalizar aqui, vendo umas gotículas de chuva bater no capô. E vendo o vento ser furado pelo nosso Subaru em preto, pessoal. Pois é, essa foi tranquila, hein? Vamos lá, a peixe aqui na freada. Mais uma voltinha, moleque. Beleza. Chegamos ali, ó. Só para terminar agora. Mandamos o benzão. Primeiro lugar, 20 pontos. E vamos para a próxima. Então, beleza. Beleza. Em segundo ficou o Exe Black. Caraca, velho. Tá foda aqui, velho. Pelo nariz no meio da gravação. Ah, beleza, né? Olha o outro Subaru em preto. Que louco ali, tio. Para. Beleza, então. Vamos lá. Prêmio de boa ali. Não estamos ligando muito para a prêmio. Porque dinheiro a gente tem de sobra também. E quanto mais a gente vai melhorando, mais a gente vai ganhando dinheiro e tal, né? Acho que vai ter um wheel spin, né? Aquele negocinho de rodar lá. Vamos ver se a gente ganha um carrinho maneiro. Não, não vou competir com ninguém, ó. Aqui foi outro recorde do BRK em Cedu, mas eu não vou comprar essa treta, não. Dessa vez, vamos avançar um pouquinho mais na história. Vocês pediram para dar uma avançada aí? Para começar a pegar umas etapas mais hardcore. Opa, vamos girar então e ver que prêmio que a gente vai ganhar. Eu quero um carro, né? Eu sempre quero um carro. Beleza. Seis no CR. Tá bom, tá bom também. Tranquilo. Deixa eu pôr a marcação no próximo evento. Aqui? Citadel Cross Country. Ah, esse aqui mesmo, né? São os laranjas. Então eu tenho esse, mas o outro. Partiu. Caraca, quando for seguro, cacete. Bora, vai. A galera já vai para o meio da terra, já. Vire à esquerda. É, não tinha muita opção, né, amiga? Acho que eu vou bater, hein? Nossa, no radar ali tinha um cara perto. Tá por aqui já o evento, ó. Chegamos ali, ó. Evento Corrida Escreva-se. Bora. Puta, eu aceitei a corrida certa. Eu acho que eu aceitei errada, hein? Vamos ver. Talvez eu tenha acertado o evento errado. Se eu fiz isso, eu saio e vou para o outro ali. Correto. Mas acho que não. Aí, beleza. Sister on Night's Rally. Evento 2 de 4. Cross Country. Ou cruzar o estado, né? Cruzar o país, no caso, né? Country é país. É. Enfim. Vamos lá, então. Não vou mexer no carro, não. O time que está ganhando não se mexe. A gente só vai garantir aí nossa mais uma vitória nessa bagaça, meu Deus. Opa, esqueci de acelerar. Caraca, eu sempre esqueço que não tem contagem nesse jogo. É aquela de câmera diferente, né? Beleza, então. Vai ser só... Olha quem está do meu lado. É Engileu, gente. Aí sim, hein, moleque. Engileu, Guió, Sink. Só, só elite no bagulho aqui, rapaz. Vamos caprichar aqui na curva. Já vi aqui no quarto de canal. O Sink é malaco também. O Sink é dos caras que usam corte de caminho, né, velho? Beleza, então. Opa, aqui é terra. Aqui é na terra o bagulho. Já passamos rasgada ali, Guió. Se conseguimos cortar um caminho bonito, a gente também vai cortar, né, moleque? Vamos lá. Se quiser que não, aqui já é pelo meio da terra mesmo. Beleza, vamos lá. Caprichar. 90 metros, 20% de corrida já foi. A gente está bem atrás ainda. Vamos lá, vamos lá. Carrinho acelera aqui, ó. Acelera, fio. Conseguimos manter. Vamos ultrapassar aqui pela terra, garoto. Muito bom, Lesky. Muito bom, Lesky. Perdi o controle. Perdi o controle, mas retornei. Beleza. Guió arrancou de novo. A flash também. Caraca, velho. Essa coisa aqui eu estou indo mal, hein? Vamos ver se a outra câmera dá sorte, velho. A câmera é essa aqui dá sorte. Olha que louco, moleque. O bagulho treme tudo. Treme tudo aqui, hein? O gilal me passou também. Voltamos para a estrada. Essa é a minha chance, hein, velho. É na estrada que o meu carro tem vantagem pelo jeito, hein, mano. Eita porra. Já caiu aqui no meio do mato de novo. Ai, caralho. Derrubamos uma árvore, velho. Que dó, malandro. Que dó. Não derrubei árvores. Árvore é vida. Ih, perdi o controle. Perdi o controle, mano. Olha que difícil dirigir nesses campos floridos com a câmera primeira pessoa, velho. Meu Deus. Temos um ponto de verificação ali a 100 metros. O pessoal deu uma disparada. Eu não estou conseguindo me equiparar eles nesse mapa, não, velho. O mapa está muito treta, mano. O mapa está muito treta, tio. Perdi ali o controle de novo. Aqui eu vou acabar perdendo de novo. Porque aqui eu estou sem assistência, né, velho. Ah, puta merda. Bati no feno. Não sabia que o feno me travava, não. 70%. Eu sou o último, velho. Caralho. Ganhei em último evento. Esse aqui eu estou uma sova, brother. Que porcaria, viu, velho. Por essa eu não esperava, não. Tentava acompanhar os caras. Mas, ó, galera, abriu distância total. 70%. Já está na reta final, já, do bagulho. Estou muito atrás. Eita porra, mano. Por essa eu não esperava, não, galera. Por essa última colocação aqui eu não esperava, não, jovem. Vamos já mandar nessa câmera aqui agora já para eu só fechar, né. Para botar uma câmera legal. Caraca. Uma última colocação, moleque. Meu Deus do céu. Eu pensei que eu ia melhor nesse campeonato de rali aqui, hein. Mas, pelo jeito, não vingou muito bem, não. Eu tenho dificuldade quando eu não vejo a assistência no chão, né, velho. Isso aí me atrapalhou um pouquinho. Mas, tudo bem, velho. Vamos nos preparar para o próximo. Corrida limpa, fantástica. Eu fiquei em último, né. Muito fantástico, realmente, essa corrida aí. Estou assim, estonteado. Puta, um ponto, malandro. Você errou. Vamos ver como é que ficou a colocação. Aí a gente foi para quarto no campeonato. 21 pontos. Truta Vegeta em primeiro com uma campanha estável. Aí ganhou primeiro essa segunda pista. E tinha ganhado bem a outra. Vamos para a terceira corrida, molecada. Vamos ver o que vai acontecer aí. Porque o bagulho está insano, tio. Por essa eu não esperava, não, mano. Caraca, por essa eu não esperava mesmo, velho. Caralho. Estou em choque aqui. Estou em choque. Mas, tudo bem. Se segura aí, brother. Vamos para cima de mais uma pista. Deixa eu já colocar a marcação aqui no mapa. São quatro eventos. Dá para fazer ainda 40 pontos, né, mano. Ah, caceta. Olha o estéreo. E aí, estéreo, moleque louco. Esse Mike joga muito, moleque. Meu Deus do céu, é um monstro nessa bagaça. Dá para cortar, será, por aqui, ó. Uh, caralho, não dá. Tem que ser malandro. Malandro, malandro, malandro. Mané, mané. Ah, mas dá sim, ó. Dá para cortar por aqui, beleza. Vamos embora. Vamos embora pelo mato. Aqui é correria, rapaz. Deixa eu cortar aqui por dentro. Vamos lá. Nosso destino está a três quilômetros daqui. Olha o GPS maluco comigo, né. Andando para um lado, eu estou indo todo mundo para o outro lado. Olha essa paisagem, né. Olha isso, rapaz. Que bagulho louco. Beleza, então. Vamos aí ter mais uma pista aqui, ó. Uou. Campos de flores. Vamos lá. Isso aqui a gente tem que caprichar, hein. Entrei no evento. Vamos lá. Vamos ver o que vai acontecer. Eu preciso melhorar. Nessa pista eu vou até jogar na câmera de fora ali para dar um desempenho melhor, né, moleque? Cara, porra, o último na última pista? Caralho, foi feio, foi feio. Mas foi muito difícil, né. Beleza, então. Evento 3 de 4 de Cisteron. Carros preparados, alinhados. Já vamos começar a acelerar aqui daquela outra vez. Eu vacilei também. Preciso aprender a turnar o carro nesse jogo também, né. Para ter um desempenho um pouco melhor. Partiu, vai. Já saí rasgando estéreo na minha frente, hein. Guileu e Gyoza aqui, ó. Os três já emparelhados ali na minha frente. A gente vai tentar ultrapassar enquanto ainda tem estrada, porque foi para a terra. Fudeu, moleque, foi para a terra rodando. Beleza, no capricho. Deixamos a gente lá para trás. Mistério. Opa, vacilei aqui, mas ainda vai dar. Tranquilo, mais uma volta. Boa, garoto. Boa, garoto. Muito bom, muito bom. Beleza. Temos que ir para primeiro lugar, velho. Acho que talvez o Truta Verdeito esteja lá na frente. Se ele estiver, ferrou, porque o Truta está com muito ponto na minha frente, mano. Por mais que eu vença as duas corridas e ele fique em segundo, não vai dar. Caraca, viu, velho. Vamos lá, capricho, patricho. Guilto. Olha o Sinks. Ah, é o Sinks que está na frente. Beleza, melhor. Vou tentar nem atrapalhar, velho. O Truta Verdeito vai ficar lá para trás na corrida e a gente conseguir aí distanciar, né. Ganhar uns pontos e retirar a diferença dele que está em primeiro no campeonato. Beleza. Olha a pista com a da estrada, moleque. Não dá nem chance, velho. O Subaru é a velocidade que o criança pega, parceiro. Ah, vai ser difícil para passar o Sinks aqui, mas consegui. Joguei pela terra mesmo, já foi a cruz aqui, ó. Mantenha, garoto. Boa. Beleza, Alec. Beleza, Alec. Deixamos a galera para trás. Vamos lá, capricha. Opa, quase me ferrei. Tirei um poste do caminho e partiu. Partiu novamente. Aí, vamos rasgar nessa direção. Olha as montainhas, velho. Moleque, o fogo está louco, hein. A pista é muito da hora, velho. Adorei muito esse mapa de rali aqui. Puta, gosto demais dessa balada. Eita, porra. Olha, Colin McRae. Colin McRae era o nome do rali que eu jogava no Play 4. No Nintendo 64, se não me engano, hein. Olha aí, o bagulho é louco, tio. Puta merda. Beleza. Abrimos a distância dos Sinks ali. Simbora. Vamos pisar fundo aqui, ó. A visãozinha é a primeira pessoa para dar aquela exibida no final e tal. 70% da pista. Agora é realmente só manter aí a colocação. Opa. Perdi o controle. Nossa. Mas tudo bem. Recuperamos rapidinho. Caralho, é o Sinks. Quase me passou aqui, filha da mãe. Estou vendo ele só ali no retrovisor, ó. Tem que ficar ligeiro aqui, ó. Agora tem que passar por fora da pista aqui. Beleza. Beleza. Caprichamos na curva, garoto. Fiz essa curva agora com perfeição. Não freiei, moleque. Só dei aquela tirada do pé do acelerador ali para jogar. Agora já era. Agora é só empurrar para a vitória só. Nossa, ganhei na curva, velho. Ganhei naquela curva ali a corrida dos singles agora, hein. Do drive-a-tar dele, of course, né. Não preciso nem falar. Demorou, então. Estamos indo. Terminamos aí a terceira corrida em primeiro lugar. Vamos ver se a gente se aproximou do TV Dita no placar. Beleza. Abrimos vantagem aí, ó. Truta ali, ó. Eu, Sinks e Truta ali, ó. As três colocações. Ainda preciso ganhar a última pista pelo menos em primeiro para garantir a minha colocação ou tirar os dois da pista, o que aí eu acho mancada. Vamos jogar bonito no próximo episódio. Você quer saber o que vai dar no campeonato de rali? Qual vai ser o próximo campeonato que a gente vai enfrentar? E talvez, quem sabe, ver aquele carro clássico. Não perde aí o terceiro episódio da nossa segunda temporada de Forza Horizon 2, beleza, pessoal? Mais uma vez, muito obrigado. Como sempre, eu conto de um apoio de vocês para que a série possa continuar aí ao final dessa temporada. A gente vai para a temporada número 3 de Forza. Então, não esqueçam aí de baixar a extensão do canal, avaliar os vídeos, deixar o comentário. Eu conto sempre com esse apoio. Estou aqui dando o meu melhor para que vocês tenham o melhor do entretenimento. Pessoal, muito obrigado por terem assistido mais esse vídeo até aqui. Um abraço do Batif. Até a próxima. E valeu! Gostou do vídeo? Não esquece de avaliar deixando o seu joinha. Isso me ajuda muito. Também deixe um comentário bem bacana aí, porque eu leio todos. Beleza, velho? E ó, o seguinte. Não quer perder mais nenhum vídeo? É muito fácil. Clica nesse link que está aqui, ó. Não perca mais nenhum vídeo. Você clica nele e abre essa pagininha aqui. Com ela, você pode adicionar o aplicativo do canal. Esse aplicativo vai adicionar esta leve aba aqui no seu navegador. Que vai fazer com que você não perca mais nenhum vídeo. Então é isso aí. Muito obrigado. Até a próxima. E valeu!